Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Susan da disciplina de língua portuguesa e hoje tenho um convite super especial para você. Vamos novamente mergulhar no mundo da imaginação, no mundo dos livros. Vamos para mais uma contação de história. O nosso título de hoje é O Menino que Tinha Medo de Errar. Nesse livro você vai encontrar a história de Pedro, um menino bem bacana, mas que vivia com medo. E não eram esses medos michurucas do homem do saco ou da cuca. Pedro tinha um medo difícil de superar. Pedro tinha medo de errar. Quando os amigos chamavam Pedro para brincar de pique-esconde, cabra-cega, jogar futebol, jogar queimado, Pedro dizia não, obrigado. Afinal, só de pensar que no meio da brincadeira corria o risco de errar, já ficava todo preocupado pensando na gozação. Melhor não participar do que parecer um bobão, Pedro pensava. Então, preferia ficar sentado assistindo desenho animado. Pedro acabava passando seus dias sozinho na frente da televisão. Quando Pedro foi para a escola aprender as letras e os números se viu em apuros, porque aquilo tudo parecia mais difícil que jogar bola. Cada vez que a professora dizia, vamos aprender uma nova lição, seus colegas ficavam agitados na maior animação. Mas Pedro sofria, ai, 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 só de pensar que não entenderia. E o pior era o pavor, que foi motivo de gozação. Nova lição, ai, já vem prova. Os pensamentos iam e vinham, tirando sua atenção. Na verdade, só lhe causavam aflição. Quando a professora dizia, abram seus cadernos, Pedro já sentia muita raiva. chorava. Chorava, esperneava, tinha tremelique e dava xilique. Borracha, então, não queria nem ouvir falar, pois borracha só usa quem acabou de errar. Copie no caderno, era a frase mais temida. Só de ouvir, já sentia calafrios. Só de pensar que iria ter que copiar um monte de palavras do quadro, Pedro entrava em desespero. Com tantas palavras, é certo que vou errar de montão. E o medo de errar ficava maior que o medo de bicho papão. Mas houve uma certa noite que algo diferente aconteceu. Pedro adormeceu e, de repente, no sonho, uma fada apareceu. A fada se apresentou. Oi, eu sou a fada das crianças que têm medo de errar. Pedro quase não acreditou. Já tinha ouvido falar em fada madrinha, fada dos dentes, fada da bela adormecida, mas daquela fada, por mais que tentasse, não conseguia se lembrar. A fada foi logo convidando Pedro para passear. Venha comigo conhecer um lugar. Tenho certeza que você vai gostar. Pensando que nesse passeio não teria nada para acertar ou errar, Pedro aceitou o convite, sem reclamar. Usando a varinha de condão, voaram sem avião e foram parar num reino bem distante. Pedro viu no portão uma placa interessante. Estava escrito, reino da perfeição. Que reino é este? Perguntou Pedro. A fada respondeu, você vai conhecer agora. Respondeu a fada fazendo uma careta engraçada. Pedro olhou, olhou e até se assustou. Tudo ali era realmente perfeito. Nada parecia ter defeito. Todas as flores eram iguais. Todas as casas eram iguais. Todas as ruas eram iguais. Tudo do mesmo tamanho e da mesma cor. Foi então aí que Pedro estranhou. Mas ninguém mora aqui? Não vejo nenhuma pessoa. A fada respondeu com um lindo sorriso no rosto. Ninguém mora aqui, Pedro. Aqui é o reino da perfeição. Não é permitido errar. Você conhece alguém que nunca errou? Pedro coçou a cabeça, pensou, pensou e não conseguiu se lembrar de alguém que só soubesse acertar. A fada abraçou Pedro e disse com voz macia. Pedro, agora você já sabe. Medo de errar é bobagem e não combina com alegria. Quando Pedro acordou, contou todo o seu sonho para sua mãe e decidiu que estava na hora de mudar a sua história. A partir de agora, não vou mais ter medo de errar. E se acontecer e algum colega implicar, prometo que não vou ligar. E depois desse dia, a vida de Pedro se transformou. Quando os amigos chamam Pedro para jogar futebol queimado, Pedro responde animado. Oba! Vamos nos divertir um bocado. Já não se preocupa mais se vai jogar certo ou errado. O que importa é ter os seus amigos ao seu lado. Na escola, então, que diferença? Pedro percebeu que aprender é mais legal do que se pensa. O que importa é descobrir o que cada dia pode trazer. De descobertas, de experiências, de conhecimento. Nem preciso dizer que hoje, Pedro é um menino muito mais feliz. Porque entendeu que na vida, todo mundo é aprendiz. Gostaram da história? Viram só como não podemos ter medo de errar? Todo mundo erra. O erro faz parte da nossa aprendizagem. Então, é muito importante participar e tentar. Sem ter medo de errar. E lembre-se, sempre que quiser mergulhar no mundo da imaginação, é só abrir um livro, ler uma história ou pedir para alguém te contar uma história. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Beijinhos!